Diz que eu fico a muda com as caras de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou sincero Dramas do sucesso, do pátio e do ar Solos de guitarra não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si você cumprir mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Quero que você... Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Cantada assim, mansamente Parece uma canção de amor, mas não é não Ela é muito cínica e cruel E eu vou cantar de um outro jeito Pra vocês entenderem do que ela trata de verdade O que você precisa é de um retoque total Vem que eu te ensino como ser bem melhor O que você precisa é de um ataque total Transformar o seu resto em arte final Tá claro que tem jeito Você tá vacilada, cada um por si Você domina mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai me amar ao pior Vem que eu te ensino Com você bem melhor, bem melhor, bem melhor Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero